Olá pessoal do Terceirão, tudo bem? Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre redação do Enem. A gente vai fazer uma revisão sobre estrutura, formato, sobre as técnicas de redação do Enem e eu vou encaminhar também, ou vou começar pelo menos, a encaminhar uma proposta de produção para vocês que está disponível lá na plataforma Letros. Gente, essa produção não é obrigatória, é um exercício, mas é importante que você faça esse exercício para que você treine esse formato e para que você tenha aí também, uma vez entregando a redação, você tenha o retorno dessa redação e que você tenha essas orientações para que você possa melhorar o seu texto. Beleza? Então, vamos lá. Como funciona a redação do Enem? Segundo a cartilha do participante, publicada pelo Inep, que é um órgão do MEC responsável pelo Enem, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, a prova de redação exigirá de você a produção de um texto, é um único texto em prosa, um texto de 8 para 30 linhas, não pode ser um poema, não pode ser um texto em versos, tem que ser um texto que se organiza em parágrafos sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política, um tema importante que tem impacto na vida pública, coletiva. Nessa redação você deverá defender uma tese, a tese é uma opinião sobre o tema, daria uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos, ou seja, a proposta parte sempre, é sempre, perdão, de uma situação problema, ou seja, alguma realidade adversa, né? E pede-se aí que o aluno proponha pelo menos uma proposta de intervenção, uma medida no sentido de reverter os efeitos, de amenizar os efeitos dessa situação problema, tá? Bom, essas informações, elas são publicadas anualmente, tá? Eu peguei esse trecho aqui de uma cartilha recente, que é a cartilha de 2018. Para exemplificar o conteúdo do slide anterior, eu trouxe alguns temas que já caíram anteriormente no Enem. Então, em 2003, o tema foi a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Perceba que aqui, a situação problema é a violência na sociedade brasileira. É um tema de ordem social e que tem impacto coletivo. Afinal de contas, a violência, ela se manifesta de alguma forma aí na vida de todos nós, né? Tem um impacto na sociedade brasileira. Depois, aqui um convite para que o aluno, que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, apresente proposta de intervenção para reverter esse quadro adverso. Como mudar as regras desse jogo? Depois, o trabalho infantil na sociedade brasileira. O trabalho infantil também é uma situação problema. Considera-se que quando a criança trabalha, ela não está na escola, ela deixa aí se preparar para entrar no mercado de trabalho, enfim, ela é vítima de uma situação de abuso. Em 2014, publicidade infantil em questão. A gente falou bastante sobre esse tema. E depois, em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. De novo, intolerância religiosa, situação problema, caminhos para combatê-la seriam as propostas de intervenção. Segundo a cartilha do participante, a redação do Enem precisa apresentar pelo menos quatro elementos. O primeiro deles é o tema. Então, gente, numa redação do gênero dissertativo argumentativo, o tema tem que ser apresentado logo nas primeiras linhas, de forma bastante direta, de forma bastante objetiva. O tema aqui, ele precisa estar presente já no primeiro parágrafo. Claro que em textos mais extensos, a introdução pode se estender também por vários parágrafos. Alguns livros, inclusive, trazem capítulos introdutórios. Mas, como a gente está trabalhando aqui, perdão, com uma redação de, aí, no máximo, 30 linhas, a introdução tem que ser muito objetiva, né? O tema, ele tem que já aparecer logo nas primeiras linhas, de forma muito direta, né? Beleza? O segundo elemento é a tese, tá? A tese, gente, é uma opinião que se lança sobre o tema. Aqui, já entra o caráter opinativo do seu texto, beleza? E por que eu trouxe aqui essa relação de causa e consequência? Nas aulas anteriores, a gente tentou explicitar essa relação, perdão, da seguinte forma. A situação-problema, que é, na verdade, o tema da redação, né? Que você já apresentou, tá? Ela é consequência de determinadas causas. Olha, gente, para reverter um problema, a gente precisa conhecer as suas causas, não é isso? Para combater, por exemplo, uma doença, a gente precisa primeiro reconhecer que ela existe, precisa de um diagnóstico, e depois a gente precisa entender quais são as suas causas, não é isso? Em se tratando de questões sociais, históricas, científicas, enfim, da mesma forma, né? Existe lá uma situação-problema, e essa situação-problema, ela tem determinadas origens, tá? Recomendo-se, gente, que vocês apresentem uma causa aqui, né? Beleza? Por que existe esse problema, né? De onde ele vem? Eu, normalmente, recomendo que vocês apontem duas causas, né? Porque isso já vai ajudar vocês a articular os próximos parágrafos, a organizar o texto de vocês. Beleza? Recomendo-se, depois, gente, da tese, vem aí, né, os argumentos, propriamente, o desenvolvimento do texto. Normalmente, o desenvolvimento corresponde ao segundo e ao terceiro parágrafos. Lembrando, gente, que esse formato, ele é aberto, né? Existem aí outras maneiras de você segmentar seu texto. No entanto, normalmente, eu recomendo ali um formato de quatro parágrafos. No segundo e terceiro parágrafos, a gente trabalha com argumentação, né? Normalmente, no parágrafo anterior, no primeiro parágrafo, a gente apresenta lá duas causas. No segundo parágrafo, a gente trabalha com a primeira causa. No terceiro parágrafo, com a segunda causa. Desdobrando essa tese, né? Sustentando essa tese, aí, frente ao leitor, no sentido de persuadir. E o quarto elemento importantíssimo, né, nem a proposta de intervenção. O que seria a proposta de intervenção? Quais são as medidas que nós podemos, enquanto sociedade, tomar, né? No sentido de reverter o quadro adverso expresso como situação-problema. Gente, essa proposta de intervenção, ela precisa respeitar os direitos humanos. Ela precisa ser executível, né? Ela precisa ser, aí, possível. Não é isso? E é importante que se identifiquem os agentes sociais responsáveis pela implementação dessas propostas. Ou seja, o que precisa ser feito, como precisa ser feito e quem precisa assumir a responsabilidade de fazê-lo. Agora, então, é a hora. Agora que a gente já conhece aí, né? A gente já revisou o modelo, o formato da redação do Enem. Agora vamos falar sobre esse exercício de produção de texto que está lá na plataforma Letros, tá? O tema desse exercício, gente, são os desafios do crescimento da população idosa no Brasil. Eu vou ler com vocês os textos motivadores. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês uma espécie de esquema que vocês podem seguir, tá? Uma espécie de planejamento do texto que eu vou fazer com vocês nessa próxima aula. Nessa aula, aula 1, eu vou ler a proposta com vocês, fazer alguns comentários, enfim, vamos mais discutir e preparar o tema, tá? Na próxima aula, a gente trabalha aí com uma sugestão de estrutura textual para vocês, tá bom? Então vejam lá, texto 1. O processo migratório e a intensa urbanização, em 1940, a população rural era de 68,8% e em 1980, de 32,4%, afetaram particularmente a população idosa dos grandes centros ou daqueles que envelheceram nestas cidades. Esta nova organização social acentuou os problemas de solidão e pobreza dos idosos. Além desta perda de status social que exclui sua participação na sociedade moderna, o idoso teve também reduzido o suporte emocional no interior da sua família. Entre os fatores que concorreram para tal, destacam-se a mudança do padrão do modelo familiar, distensa para a nuclear, a maior mobilidade e o aumento do número de separações e divórcios, como também a questão do trabalho, da aposentadoria e do custo social. Percebam, gente, esse fenômeno do crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial e que se observa também no Brasil, né? É um fenômeno aí que já vem acontecendo nos países desenvolvidos há bastante tempo e que agora também se observa nos países em desenvolvimento. Antes de qualquer outra coisa, é preciso a gente notar o seguinte, tá? O crescimento da população idosa é algo extremamente positivo. Isso mostra, claro, que as pessoas vivem mais, né? Mas mostra que as pessoas se alimentam melhor, têm mais acesso aos serviços médicos, serviços de saúde, enfim. Isso é absolutamente positivo, tá? Todos nós queremos viver bem, bastante e com muita qualidade, não é isso? Agora, o crescimento da população idosa em si não é um problema, mas o crescimento da população idosa pode gerar demandas, ou seja, necessidades, pode gerar aí um desequilíbrio, por exemplo, nos números da previdência, né? Gera demanda de investimentos no setor de saúde, enfim. E é preciso que as sociedades se preparem para essas demandas. Então, gente, resumindo, né? É importante, é positivo que as pessoas vivam mais, mas nós devemos nos preparar para essa mudança na pirâmide etária das sociedades. E o Brasil, até hoje, ele teve um bônus, né? Demográfico, ou seja, a base da pirâmide etária no Brasil era uma base bastante larga, né? Ou seja, muita gente, por exemplo, contribuindo com a previdência e pouca gente lá no topo da pirâmide usufruindo da previdência, tá? Agora as coisas começam a mudar, não é isso? Perceba também que o envelhecimento, ele traz algumas demandas de caráter pessoal, né? Então, uma pessoa idosa, ela precisa de cuidados, não é isso? Os idosos hoje enfrentam também o problema da solidão por conta da mudança da configuração das famílias, não é isso? Uma pessoa idosa, muitas vezes, não encontra colocação no mercado de trabalho, né? Existe aí uma série de questões relativas à pessoa idosa que tem que ser observadas, né? O texto número 2 trata do Estatuto do Idoso. Em outubro de 2003, entrou em vigor a Lei nº 10.741, conhecida como o Estatuto do Idoso. Para efeitos legais, é considerado idoso toda pessoa a partir de 60 anos, e alguns de seus direitos são. Primeiro direito, o direito é de receber pensão alimentícia da família, filhos, netos, etc., caso não tenha condições de se sustentar. Então, veja, a pensão alimentícia aqui também se aplica à pessoa idosa. Os filhos e netos são responsáveis pelo sustento do idoso quando este não pode, por conta própria, sustentar-se, não é isso? Segunda questão importante, ó, nos casos em que não tiver condições de se manter e nem a família tenha condições de mantê-lo, é assegurado benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social a LOAS, ou seja, garante-se aí um benefício mínimo para que a pessoa idosa viva com alguma dignidade, né? Depois, prioridade na aquisição da casa própria, nos programas habitacionais do governo, isso no governo federal, estadual, municipal, em qualquer esfera, né? E programas como o da Coab, programas como Minha Casa Minha Vida, as pessoas idosas têm prioridade nesses programas, têm prioridade no atendimento em qualquer órgão público ou privado que preste atendimento à população, e garantia de acesso à rede pública de saúde e assistência social. O texto 3, ele traz o resultado de um estudo interessante. Um estudo baseado na resposta de 1.546 pessoas dos Estados Unidos mostra uma tendência a se sentir melhor consigo mesmo e com a vida ano após ano e década após década. Além disso, constatou-se o paradoxo de que, apesar da deterioração física e cognitiva, a saúde mental das pessoas idosas era melhor que das mais jovens, em contrapartida, os autores viram que os jovens na casa dos 20 anos e dos 30 anos tinham elevados níveis de estresse e mais sintomas de depressão e ansiedade. Muitas vezes se refere à terceira idade como a melhor idade. E talvez isso tenha uma razão de ser, né? Um estudo aqui comprovando que as pessoas se sentem melhor com o passar do tempo e que a depressão e a ansiedade, a depressão já considerada em um mal do século XXI, ela tem incidência maior entre os jovens. Por isso que é importante a gente investir na velhice, porque pode-se viver com qualidade, né? Aí esses últimos anos da vida, beleza? Texto 4. No ano de 2050, as pessoas com mais de 60 anos farão a diferença neste mundo. Esta faixa da população chegará a 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. E na esteira, a previsão também leva para um esperado rombo nas contas da Previdência Social, como seu gasto aumentado em mais de 20 vezes, com mais aposentados que pessoas nativas para suportar perdão do sistema. Daí vem a pergunta crucial. Qual será o novo papel do idoso na sociedade e na economia? Então perceba, gente, o envelhecimento é positivo, é desejável, não é isso? No entanto, uma população envelhecida gera demandas. A questão da Previdência Social é importante, tá? Por isso que, além da reforma da Previdência, além das reformas dos sistemas previdenciários nos países que mostrem aí esse fenômeno, é importante que se discuta também a inclusão do idoso no mercado de trabalho, tá? Agora, perceba que uma pessoa com mais de 60, 70 anos, talvez ela não possa trabalhar 8 horas por dia, num regime de 44 horas semanais, como é o caso do regime de CLT aqui no Brasil, né? Talvez fosse mais importante, ou talvez, perdão, fosse importante que houvesse regimes de trabalho diferenciados para as pessoas de terceira idade, para que talvez pudesse haver uma composição da renda, né? De um lado, assistência social, aposentadoria, previdência, mas de um outro lado, também a renda decorrente do trabalho. Agora, é claro, né, gente? Esse trabalho tem que estar adequado às possibilidades da pessoa, né? O idoso, ele tem que trabalhar numa carga horária menor, né? Alguns não podem, de fato, trabalhar, porque já tem um comprometimento físico, enfim. Mas isso tudo tem que ser discutido, mas, enfim, isso também é papo aí para a nossa próxima aula, quando a gente for falar das propostas de intervenção, tá? Então, segundo a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, foi constatado que as pessoas com mais de 60 anos arcam com pelo menos metade da despesa familiar em 53% dos domicílios brasileiros. Ou seja, no Brasil, os idosos são economicamente ativos. Ou, né, quando eles não estão inseridos no mercado de trabalho, formal ou informal, a aposentadoria desses idosos acaba aí, gente, funcionando como esteio da família, né? A família depende desse benefício ou da renda das pessoas idosas. E esses percentuais vão se elevando na medida em que os idosos sejam de classes mais modestas, tornando-se primordiais no sustento da família. Ainda, segundo a pesquisa, 81% se declararam independentes para as tarefas cotidianas e 64% costumam viajar. Ou seja, todos são consumidores ativos. O idoso tem uma presença importante, portanto, no mercado consumidor. Não só produz, mas também consome. movimento e economia, portanto, nesses dois eixos. A maior parte das produções do Enem trazem gráficos entre os seus textos motivadores. Nesse gráfico, nós temos aqui um quadro que mostra o envelhecimento da população brasileira no intervalo aí de 10 anos, tá? Então, vejam só. Em 2010, 65,8% da população brasileira tinha menos de 19 anos, tá? Ou seja, a base dessa pirâmide etária era mais larga, não é isso? A previsão que o Banco Mundial fez para 2020, a gente ainda não tem os dados de 2020, tá, gente? A projeção é que em 2020 essa taxa seja de 58,6%, ou seja, é uma redução importante, né? Aí aqui da faixa de 29 a 39 anos, um aumento. Um aumento também, ó, da faixa de 40 a 59 anos, o que mostra que a população está envelhecendo. E lá em cima, né, a mudança foi ainda maior, né? As pessoas com mais de 60 anos cresceram aqui 9 pontos percentuais. Não é isso? Então, perceba que o fenômeno é o seguinte, ó, a base da pirâmide se estreita e o topo se alarga. Por quê? Porque há mais pessoas idosas, tá? Perceba que aqui, gente, existe um aumento também, eu vou marcar aqui, ó, nesses dois números. Normalmente, é essa faixa etária que contribui com a previdência. Essa faixa etária usufrui, não é verdade? Então, ó, se tiver mais gente aqui, o que que acontece? É preciso que mais gente esteja contribuindo. E se essa tendência se estender, esse número aqui tende a ser menor e esse aqui cada vez maior. Tá? Por isso que os sistemas previdenciários, eles precisam ser revistos, reformulados, de forma a atender essa população e de forma a se enquadrar nessa nova realidade da pirâmide etária. Beleza? Aí temos outros dados, ó. 2,48 PP ao ano no PIB per capita de 2010 a 2045, o impacto esperado na economia a partir das mudanças no perfil da população. PP aqui, gente, são pontos percentuais, tá? 29,7% será a parcela de doses na população em 2050, patamar superior ao da Europa e próximo ao do Japão. Ou seja, olha só, o Brasil tá se encaminhando pra ter índices próximos dos países de primeiro mundo, não é isso? Depois, proporção de doses na população brasileira, ó, gente, evolução histórica, em 1950, era de apenas 4,9%. Em 2010, 10,2%. Em 2050, 29,7%. Tudo bem? Beleza? Aí, finalmente, temos a proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Os desafios do crescimento da população idosa no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Veja lá, gente, algumas instruções complementares. O texto definitivo deve ser escrito no espaço apropriado, observe a contagem de palavras no canto superior e se baseie neste número para nortear a sua escrita. Na Letros, recomendamos que o seu texto tenha em torno de 350 palavras. Assim, você pode escrever mais do que 30 linhas. Mas lembre-se de que este é o seu limite no Enem. Pessoal, perceba o seguinte, tá? Medir um texto pelo número de linhas é uma forma bastante imprecisa de medir o seu texto. Beleza? É isso porque tem N fatores aí, né? A sua letra pode ser maior, menor, o espaçamento entre as palavras, enfim. Tem uma série de variáveis, né? Agora, uma maneira precisa de medir o seu texto é pelo número de palavras, tá? Então, assim, gente, às vezes, você vai escrever lá o texto manualmente e você vai perceber que você escreveu 30 linhas. Mas quando você for transportar para a plataforma, esse seu texto vai dar 24, 25 linhas. Isso não tem problema. O problema mesmo é se o seu texto tiver menos de 8 linhas, né? Aí ele acaba não sendo corrigido, tá? Enfim, mas não se prendam tanto aqui ao número de linhas, tá? Lembrem que tem um contador de palavras ali para auxiliar vocês. A redação quer apresentar cópia dos textos, enfim, está ali, gente. O recado, né? Copiou, plágio, enfim, o texto é desconsiderado. Eles não corrigem, então, e o texto tem menos de 7 linhas autorais, tá? Aí tem lá algumas circunstâncias em que o seu texto pode zerar. Apresentar cópias de sites da internet, desnecessário, né, gente? Explicar por quê. Tiveram até 7 linhas. Essa é uma proposta do Enem, portanto, respeita as orientações do Enem. Do Enem também da mesma forma. Fugir ao tema ou texto que não atenderam ao tipo dissertativo argumentativo. Portanto, se você escrever um poema que não é um texto em prosa, se você escrever uma historinha, né, um texto narrativo, enfim, zerou. Ou apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema, né? Lembram aqueles casos do pessoal que ia lá na redação escrever a receita de macarrão, o hino do time de futebol, enfim, isso também zerra, beleza? Gente, na próxima aula eu vou trabalhar com vocês aí um formato, né, uma sugestão de planejamento do texto em quatro parágrafos, beleza? A gente conversa sobre isso na próxima aula. Abraço! E aí E aí Obrigado.